Ao vivo com o secretário de transportes metropolitanos de São Paulo, o Alexandre Baldi. O secretário está com a gente nos atendendo aqui, muito obrigado primeiramente, tá secretário, por essa disponibilidade. Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta, né? A gente está desde manhã aqui mostrando estações lotadas em várias regiões de São Paulo e muitos dos usuários do metrô esperando pelos ônibus que haviam sido prometidos. A primeira pergunta é o seguinte, por que houve atraso no envio desses ônibus, né? E se já está resolvido esse problema? Se a gente pode mostrar daqui a pouquinho essas estações já sem essas aglomerações. Muito bom dia, obrigado por nos atender, o secretário. Alisson, bom dia. Desde as 4h40 da manhã, a operação com a SP Trans, com a Prefeitura Municipal de São Paulo, ela tem sido uma realidade. Os ônibus para o país, temos 218 ônibus exclusivos operando para o metrô, nessa complementação em apoio à falta das operações. A CPTM opera normalmente, portanto, nesse momento, contra a questão dos ônibus do país, ele foi resolvido e nós temos uma operação parcial nas linhas do metrô, nesse momento, nas linhas 1, azul, 2, verde e 3, vermelha. Essa operação parcial está dentro daquilo que foi determinado por uma liminada do Tribunal Regional do Trabalho, que deveria ser de, no mínimo, 80%. Dá para dizer isso ou não, secretário? Não, Dálissa, não dá para dizer. Realmente, não está sendo. Foi um descumprimento da decisão judicial. Era para ter sido 60% no horário de vale, antes das 6h da manhã, começado às 4h40. Era para estar sendo 80% nesse momento, que é o horário de pico, de acordo com a decisão judicial, não está cumprindo. Nós temos, nesse momento, a operação parcial entre algumas estações, portanto, a 80% seriam de toda a operação. Foi desrespeitado. É um ato desumano por parte do sindicato promover uma greve no momento de pandemia e, sobretudo, desacatando a própria justiça. Pois é, secretário. A gente tem, de um lado, os metroviários, que têm razão nas suas reivindicações. Isso aí eu tenho certeza que até o senhor concorda. Do outro lado, a gente tem o metrô, que tudo bem fazer uma contraproposta, agora, no meio disso, fica a população desassistida, né? O que o senhor achou dessa decisão ontem à noite, numa assembleia, sem uma comunicação prévia, tanto para a população quanto para a própria prefeitura, né? Se organizar e disponibilizar o transporte alternativo para essas pessoas. O Dallison, nós temos indignação, repulsa quanto a decisão como essa. É de reprovação total. Por quê? Porque o fato de fazer uma greve no momento de pandemia é de completa inaceitação. Ninguém vai aceitar assimilar uma greve ou paralisação no serviço essencial para funcionários de saúde, para funcionários de segurança, para trabalhadores de um modo geral. E, sobretudo, nas tratativas que foram e estão abertas com o metrô, entre o sindicato e a própria empresa, e, sobretudo, num momento como esse. As reivindicações, elas são legítimas. Agora, você, assim como todos os trabalhadores que estão nesse momento conosco, nos assistindo, temos um momento de milhões e milhões de pessoas que estão desempregadas, que estão havendo redução do salário, e nós estamos aqui discutindo aumento de salário e aumento de benefício. O governo nunca foi inflexível. Nós aportamos no metrô recursos pagos com impostos dos cidadãos de São Paulo, mais de um bilhão de reais em 2020, mais de 300 milhões de reais em 2021, para que a gente possa manter o salário um dia sendo pago e as pessoas empregadas. Portanto, nesse momento, foi ofertado pelo metrô de São Paulo ao sindicato, ainda um aumento. Veja só, no momento onde se fala em desemprego e redução de salário, foi ofertado um aumento de 2,6 pontos percentuais. E o metrô, através do sindicato, reivindica um aumento de quase 10%. Então, é um completo contrassenso, uma indignação absurda, com uma reivindicação como essa. Tá certo. Existe a possibilidade da prefeitura sentar à mesa com os metroviários e também com o metrô, para tentar resolver logo essa situação, ou secretário? A prefeitura é nossa aliada nas operações dos ônibus, viu, Darlson? O governo do estado, como eu disse, tem colocado os recursos que são necessários e suficientes para manter os empregos e os salários pagos em dia, e o diálogo está aberto, a tratativa é totalmente aberta. Agora, colocar o sindicato na paralisação, na greve, penalizando e punindo a população, é inaceitável, e nós aqui queremos realmente que retome a operação, volte ao trabalho, para que a gente possa dialogar em respeito à população de São Paulo. Tá certo, muito obrigado, secretário de transporte, Alexandre Baldi, bom trabalho, qualquer atualização pode chamar a gente aqui para dar esse serviço para a população, tá? Tchau, tchau, tchau.